Olá pessoal, hoje estou aqui para ensinar para vocês mais uma flor, uma flor diferente. Ontem à noite eu estava fazendo um trabalho e procurando uma flor diferente para fazer e tenta e faz de um jeito, desmancha e faz diferente. E nessa brincadeira toda surgiu essa flor aqui e eu vou ensinar ela para vocês hoje. Depois de ter criado a flor, eis a dúvida, qual o nome para dar para essa flor? Eu entrei em contato com a minha mãe pedindo sugestões, ela deu algumas, nenhuma que me agradasse muito, mas no fim das contas eu decidi então homenagear ela, homenagear a minha mãe com essa flor. Por isso eu vou chamar ela de flor Adelaide. E é ela que eu vou ensinar para vocês hoje. Tá? Vamos lá. Eu começo aqui usando um fio marrom. Vou fazer o meu círculo mágico, enrolo o fio duas vezes no meu dedo. Se vocês observarem aqui, vocês vão ter três cordinhas. Seguro essas três aqui. Olhando assim eu vou ter duas só. A terceira é essa que está aqui em cima. Passo a agulha por dentro aqui e faço uma correntinha e fecho aqui. Dentro desse círculo mágico eu vou fazer oito pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, Oito. Pego essa cordinha aqui, ó, e puxo. Força até fechar bem. Até eu ter o miolinho bem fechado. Eu venho aqui, o primeiro ponto baixo que eu fiz, e vou fechar ele com um ponto baixíssimo. Tá? Agora eu vou fazer, eu vou pra segunda carreira. Faço uma correntinha pra subir e mais duas correntinhas. E em cada ponto baixo que eu fiz na base, eu vou fazer um ponto baixo. Então, aqui, fiz duas correntinhas, faço um ponto baixo. Mais duas correntinhas, outro ponto baixo. Mais duas correntinhas, outro ponto baixo. E assim, eu sigo até o final da minha carreira. Terminei aqui a carreira, vou fazer o último ponto baixo aqui. E uma dica que eu dou, eu vou fazer esse ponto baixo lá naquele ponto baixíssimo que eu fiz da carreira anterior. E já vou pegar aqui por dentro da primeira correntinha que eu fiz lá pra subir, e vou fechar os dois juntos. Que fica um acabamento um pouco melhor. E daí, é só cortar. Esse barbantinho que fica aqui embaixo, depois eu vou esconder ele, tá? Pra ele não abrir. Se eu cortar ele aqui, ele abre todo o trabalho, daí não fica legal. E agora, vamos para o fio rosa. Se vocês repararem, eu tenho sobras de linha, praticamente, ó. Que eu vou utilizar. Isso pra mostrar pra vocês que a gente usa, eu uso pelo menos os meus novelos até o fim. Se eu puder, de fazer algum trabalho só com as sobrinhas que eu tenho, eu faço. Tá? É pra aproveitar o máximo possível da linha. Quem nunca chegou no final de um trabalho que faltou 10 centímetros, meio metro de barbante? Então, é muito ruim quando isso acontece. Então, eu uso o meu barbante o máximo que eu puder. Agora, vamos lá com o fio rosa. Vou amarrar aqui o meu fio rosa. E vamos lá. E eu já vou escondendo esses dois barbantinhos aqui. Conforme eu for fazendo, eu já vou escondendo esses dois. Então, vamos lá. Começo com uma, duas, três correntinhas. E aqui, eu vou fazer quatro pontos altos juntos, tá? Essa correntinha já vai contar como um ponto alto. Então, eu vou fazer mais três. Faço e sempre deixo sobrando duas cordinhas na linha. Nos próximos pontos altos, vai sobrar só uma a mais, ó. Então, agora eu tenho três. E quatro cordinhas. Fecho e faço uma, duas, três correntinhas. Vou pro próximo anelzinho que eu deixei aqui na base, ó. Já vou pegar junto os dois fios que eu vou esconder aqui, ó. Faço um ponto alto e deixo duas cordinhas lá na minha agulha. Faço outro ponto alto e deixo mais um, ó. Sobraram três cordinhas. Terceiro ponto alto e o quarto ponto alto. Puxo todos juntos, depois que eu fizer o meu quarto ponto alto, fecho ele aqui e faço uma, duas, três correntinhas. Vou pro próximo, pra próxima argolinha que eu deixei aqui. Vou fazer mais quatro pontos altos juntos, ó. Faço um ponto alto. Dois pontos altos. Terceiro ponto alto. Quarto ponto alto. E fecho todos de uma só vez. E fecho aqui e faço três correntinhas. E assim eu vou contornar toda a minha florzinha. E eu já volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Terminei aqui a minha primeira carreira de pétalas, tá? Fiz uma, duas, vou fazer a terceira correntinha. E vou fechar ela com ponto baixíssimo aqui em cima do último, da última correntinha que eu fiz lá pra subir. Faço mais uma correntinha pra subir. Agora eu entro com um ponto baixo nessa argola aqui. Faço uma, duas correntinhas. E agora, aqui dentro, eu vou fazer quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro pontos altos. Faço mais uma. Duas correntinhas. E um ponto baixo aqui no mesmo lugar. Vou para o próximo. Começo com um ponto baixo. Faço uma, duas correntinhas. E quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro pontos altos. Faço. Faço uma, duas correntinhas. E mais um ponto baixo. Aqui. Assim, eu vou contornar toda a minha carreira de pétalas. Eu vou terminar ela e já volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Terminei aqui minha carreira. Fiz o último ponto baixo aqui. Agora, eu vou lá no primeiro ponto baixo que nós fizemos no início e vou arrematar. E vou finalizar. Faço um ponto baixo. Posso cortar o meu fio. E puxo ele aqui por dentro. Pra trás do meu trabalho. E eu escondo ele. Aqui por baixo. Quanto mais fio você esconder, melhor é. Mais difícil ele pra ele desmanchar. Vocês devem ter reparado que eu tô gravando essa aula no meu jardim. Porque é nada melhor do que a iluminação natural pra gente fazer essas aulas. Muitas vezes a iluminação artificial de dentro de casa, de uma sala, não chega nem perto a iluminação natural que a gente tem pelo sol. E eu gosto desses passarinhos cantando. Adoro a natureza desse tipo. Eu achei interessante gravar a aula aqui no meu jardim. Pronto. Escondi. Tá? Já tá a flor pronta. Agora, eu vou pro verde. O verde... Eu começo ele no meio da pétala. Tá? Eu venho aqui. Pode ser em qualquer lugar. Aí, eu venho aqui por trás, ó. Reparem que eu fiz quatro pontos altos, ó. Quatro pontos altos. Então, bem aqui no meio, ó. Desses dois, eu vou pegar essas duas cordinhas. Uma cordinha do um ponto alto e uma cordinha do outro. Pra eu pegar bem no meio. Puxo o fio ali por dentro e amarro. Agora, eu vou fazer a base pra fazer a parte verde da minha flor. Tá? Eu começo com uma, duas, três, quatro correntinhas. E vou pra minha próxima pétala. De novo. Vou olhar aqui, vou pegar bem no meio. Ó. Dois pontos altos pra cá, dois pontos altos pra cá. Pego uma cordinha de cada um, passo a agulha por dentro deles e faço um ponto baixo. Faço um, dois, três, quatro correntinhas. Próxima, mesma coisa, ó. Pego uma cordinha de um e uma cordinha do outro aqui, ó. E faço um ponto baixo. E assim, eu vou seguir contornando toda a minha flor. Terminei aqui, toda ela. Tá? Eu faço na última, na última, na última argolinha que eu vou fazer aqui, eu faço duas correntinhas. E eu gosto de terminar ela no meio da argolinha pra começar a fazer um cantinho já. Então, eu dou uma laçada na agulha. E aqui, eu vou fazer um meio ponto alto. Que dele vai ficar mais ou menos a mesma distância pra cá e pra cá, ó. Aí, eu subo com duas correntinhas. E vou fazer mais dois pontos altos aqui. Faço uma, duas correntinhas. E aqui, já escondendo essa linha do começo, eu vou fazer aqui dentro da próxima argola, três pontos baixos. Um, dois, três pontos baixos. Aqui, eu comecei por um canto. Então, eu fiz três pontos baixos aqui. Vou fazer mais duas correntinhas. E aqui, vou fazer outro canto. Vou fazer três pontos altos. Um. Dois. Três pontos altos. Opa, aqui que não fechou direito. Essa aqui, sempre eu vou deixar aqui pra trás. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos no mesmo lugar. Um. Dois. Três pontos altos. Faço mais uma, duas correntinhas. E aqui, eu vou fazer três pontos baixos. Um, dois. Três pontos baixos, ó. Mais duas correntinhas. E aqui, eu vou fazer outro canto. E assim, eu vou seguir até contornar toda a minha flor. Aqui ficou um canto. Aqui, nós teremos outro canto. E aqui, mais um canto. E aqui, onde a gente começou, mais um cantinho. Aí, eu vou terminar e já volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Terminei a carreira aqui. Vou dar uma ajeitada nas pétalas dela. E olha como que ela ficou atrás. Com quatro cantinhos. Isso é pra quem for usar ela pra fazer um trabalho que precise de base quadrada, que é o que é o meu caso. Que é o que eu vou usar ela pra fazer agora. Cheguei aqui no final, ó. Pra finalizar, fazer o cantinho aqui, eu faço uma correntinha e vou fazer um ponto baixo na terceira correntinha daquelas que nós fizemos no começo pra subir. Vou subir com mais três correntinhas. Como aqui é um canto, vou fazer um conjuntinho de três pontos altos aqui, ó. As três correntinhas que eu fiz pra subir já servem como um ponto alto. Fiz mais um e vou fazer o segundo ponto alto. Tá? Contando com essas três, eu vou ter um total de três pontos altos. Faço duas correntinhas. E aqui, nessas duas correntinhas que nós deixamos na carreira anterior, eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Mais duas correntinhas. Na próxima lacuna, aqui também, vou fazer três pontos altos. Um, dois, três. Mais duas correntinhas. E chegamos no nosso cantinho novamente, ó. Então, aqui eu vou fazer um lequinho. Três pontos altos. Um, dois. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos no mesmo lugar. Um, dois, três pontos altos, ó. E fiz um outro cantinho. Agora, eu vou seguir preenchendo toda a carreira da mesma forma. Aqui, mais duas correntinhas. Nessas lacunas aqui, eu faço três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Eu vou terminar a minha carreira e já volto pra mostrar pra vocês como que ficou a flor. Terminei a minha carreira. Agora, eu vou fazer o arremate final. Faço uma, duas correntinhas. E prendo com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu fiz pra subir. Fecho aqui e corto. Tá? Agora, é só esconder esse fiozinho. Como que eu escondo ele? Eu vou passando ele em zigue-zague aqui, ó. Passo pra frente. Passo ele novamente pra trás. Pra frente de novo. Aqui em cima. E agora, eu vou descer. Passar ele pra frente aqui. Aí, eu vou descer. Escondendo aqui, ó. Pra eu esconder a maior parte embaixo do lequinho. Escondendo aqui por baixo. Como é no jardim, a minha aula, não tem como escapar de barulhos externos, né? Cachorrinho latindo. Mesmo assim, eu acho muito agradável, muito gostoso estar aqui. E escondo aqui embaixo. O fio que sobrou, só eu cortar fora. Tá? E o arremate dessa linha que eu deixei no começo aqui, ó. Aqui já tem um pedacinho que tá sobrando também. O arremate desse daqui, ele tem que ser no sentido contrário que eu fiz. Ele que eu puxei. Tipo, ele tava nesse sentido aqui. Então, agora eu começo a esconder ele pro outro lado. Senão, ele desmancha, tá? Então, eu vou esconder ele todo até terminar a carreira aqui. E tá pronta a minha flor Adelaide. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que ela seja útil. Eu achei ela muito versátil, muito bacana. Porque tem algumas clientes minhas que não gostam de flor muito alta. Principalmente pra tapete. E essa daqui, se vocês observem, ó. Ela fica bem rente. Dá um charme todo diferente sem ficar muito alta. Se todas elas têm marido desastrado, que nem o meu, que chuta o tapete cada vez que passa por ele. Essa flor, ela é bem útil e bem versátil pra evitar esse tipo de coisa, tá? Como eu falei pra vocês no início do vídeo, essa flor foi uma homenagem à minha mãe. Eu espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no meu canal. Curtam a minha página no Facebook. E não se esqueçam de visitar o meu blog. Um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.